Esse cara é um fato Mas não é muito verdade A gente faça sucesso Para morrer em casa A gente expande PCHAREMOS A EFIGUAR A EFIGUAR A EXTRBE A FIGUAR A MENSAGEM Pra te ver, pra te ver E sem pensar na dor E sem que ver, pra te ver Porque o mundo é meu Só é difícil destruir O mundo que viverá a pensar A divina é meu Você não precisa ser assim Quem pode dizer o meu irmão? Só você é meu quem vai julgar Quem pode dizer o meu irmão? Só você pode me ajudar Não há gente poder, não vou se lembrar A voz não vem te ajudar A voz não vem te ajudar A voz não se era uma palha E nós não temos medo Quem não sabe Não há gente poder me ajudar A voz não vem te ajudar A voz não vem te ajudar Quem pode dizer o meu irmão? Só você pode me ajudar A voz não vem te ajudar Você não tem medo A voz não vem te ajudar A voz não vem te ajudar É muito mais Você não tem medo Quem pode dizer o que é bom? Não, você é o que vai julgar Quem pode dizer o que é bom? Só você pode me mostrar Como eu vou me perguntar Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.